Vamos lá, meu Piauí! Pra não ser divertido Faz os comentários interessantes de hoje, aguardem Noite fria Fim sem você Só queria Brincar com você Noite fria Fim sem você Só queria Brincar com você Pra eu me esquentar Esse teu corpo não atende Pra ver você ficar Entre meus mãos e sem o vento Ouvi você dizer Que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo o que você sempre quis Noite fria Fim sem você Só queria Fim sem você Noite fria Fim sem você Que eu sou pra você Bora sim, bora Vem sem você Vem com a cruz Galera do abençoado Seu beijo no coração Lomar e ela mel É pra dançar Mas tu escondete Quebra tudo Lomar e ela mel Che 이러a Pra eu me esquentar, nesse teu corpo não atinge Pra ver você ficar, entre meus braços envolvido Eu ouvi você dizer, que está morrendo de feliz Que eu sou pra você, tudo que você sempre quis Noite fria, fiz sem você Só queria ficar com você Noite fria, fiz sem você Só queria ficar com você Noite fria, fiz sem você Só queria ficar com você É show!